Música A da rocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba, anipei Comprei sur de tamborim Música Gastei tudo em fantasia Era só que eu queria E ela ficou, disse lá pra mim Pra ver Minha escola tá mais toda tão bonita Era tudo O que eu queria ver Música E a rocha que eu queria ver E a rocha que eu queria ver Música Eu dormi o ano inteiro E a rocha que eu queria ver Música 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 Obrigado.